Agora vamos fazer a brincadeira do Casal Separa. A produção separou alguns nomes de celebridades pra ver se eu casaria ou não. E o porquê da minha escolha. Vamos lá, solta o primeiro. Oh, que bonitinho. Ai, o Chacrinha, lógico que o Caso, gente. Ele é um grande apresentador, foi, né? Mas é o cara que inventou todas essas coisas, a comunicação, incrível. Lógico que ele tem o meu casa. O próximo. Anitta! Gente, caso já, caso onde, caso amanhã, caso sempre. Porque ela é incrível, porque ela é maravilhosa, porque ela é verdadeira que nem eu. O próximo. O próximo. Eu não sou a Separa, como eu divorcio. Pode vir outro. Ah, o George Clooney. Então, se ele me servir um cafezinho, lá na Europa tem uma propaganda de um café, que ele vai lá, leva o café pra mulher, no fim ele fica na mão, entendeu? Mas, adorava, olha só. Caso lindo, mas só com café. O próximo. Caso não, gente. Caso não. Separadíssima. Vai. Quero outro. Ó, Sandy, lógico que eu caso. A filha que qualquer mãe gostaria de ter, não é? Super profissional, super mãe, super esposa, super filha. Amo de paixão. Caso sim. Qual é a outra? Xuxa. Claro que eu caso, gente. Imagina um ídolo nacional deste. Lindo deste, porque é igual a chacha, igual a xuxa, né? Tem que ser deste. Então, linda, maravilhosa, loira, incrível. Adoro ela. Caso sim. Vamos pra outra. Gente, conheceu o caso, sabe por quê? Ele curtiu meu Twitter. Ele curtiu, perguntou quem eu era também. Lógico, caso sim. Nota mil. Adoro. Caso, caso muito, caso sempre. A Nicole é minha amiga. Estivemos no Festival de Parintins juntas. Rimos muito. Fomos pra piscina juntas. Passeamos juntas. Adoro. Amo você, linda. Agora chegou a minha vez de ensinar a conga conga pro fit dance. E vocês que estão em casa, arrasta o sofá, tira a cadeira do lugar e aprende comigo. Solta, DJ! Por que tá tão baixo, diretor? Ai, 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 uuuh! Conga, conga, conga! Eu vou virar. Conga, conga! Conga, conga! Conga, conga! Vê se eu preciso ensinar pra ele, Tê. O que vocês acham? Conga, conga! Conga, conga, conga! Eu vou virar. O que você acham? Ai, 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 ai Agora aquele. De novo direita. Gente, o que que é esse pit dance do Sanaconga? Adoro! Vocês são maravilhosos. Nós, obrigado meus fãs, estamos em segundo lugar no TTs do Brasil, já entramos nos TTs mundiais. Continua participando com a hashtag Gretchen no TVZ. E olha, quem também quebra tudo na internet é a minha friend, minha brother, minha linda, maravilhosa, que fez um clipe incrível, a Anitta. Lógico. Ô produção, por favor, coloca aí o clipe dela, que eu quero ver se eu consigo fazer jamais os passos dela, né? Vamos ver, vamos tentar. Vou dançar a paradinha pra vocês verem. Eu te quero ver enloquecer. Quero provocarte. Ver que quando quero algo eu posso fazer. Gente, agora descer com o joelho fica complicado, a velha já tá triste aqui, o joelho já não vai mais. Aproveita, gente, que eu tô fazendo um monte de meme aqui, vocês podem aproveitar agora pra mandar seus memes, hashtag Gretchen no TVZ. Gretchen!